Olá, amigos da Boc News TV. Nós estamos iniciando mais uma edição do Jornal em Foque. Está recebendo com muito prazer o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB. E eu quero iniciar essa entrevista, prefeito, falando, questionando a respeito de finanças municipais. Isso porque há uma projeção, a projeção de uma queda expressiva na receita municipal da ordem de 70 milhões este ano. Algumas medidas já foram adotadas no sentido de reduzir esse impacto, mas o fato é que esta projeção preocupa muito a todos na cidade. Pergunto ao senhor, como enfrentar, prefeito, essa realidade? Há risco, por exemplo, de salários do funcionalismo não serem honrados ou serem atrasados em razão dessa crise, que é uma crise não apenas dos municípios, mas é uma crise nacional. Obrigado pela presença, prefeito. Eu que agradeço, Chico, a oportunidade. Prazer estar aqui com você. A questão da crise econômica que afeta o Brasil, ela tem impacto em todas as esferas da federação, União, o Estado, especialmente os municípios, que são os entes da federação que menos arrecadam e os que mais têm atribuições. O município fica com a menor parcela da arrecadação e com a maior parcela de responsabilidade. Há um grande conflito. Hoje, dentro da estrutura que nós temos, nós temos uma única certeza que os municípios, dentro do sistema atual, com as regras vigentes, com o pacto federativo que nós temos, os municípios não sobrevivem. É questão de tempo para que os municípios possam ir à falência. E todos os municípios... Alguns estados já estão, inclusive, em situação de... Vários estados em situação falimentar, em solvência, não pagando salário, não pagando... Aposentados. Não pagando nenhum tipo de obrigação, aposentados, sofrendo. Já alguns municípios que, infelizmente, acabam sofrendo com essa questão, deixando de honrar os seus compromissos essenciais, os seus compromissos básicos. Aqui em Santos, desde o primeiro dia de governo, nós tomamos uma série de medidas de contenção, de cortes, um programa de eficiência total que nós lançamos na prefeitura, buscando reduzir o custeio da máquina, aqui nós temos quase 95% do orçamento consumido com... Consumido com custeio. Custeio, né? Não sobra nada para investimento, praticamente. Investimento na ordem de 5%. Então, nós precisamos buscar parcerias para fazer investimentos. Estado e União, as obras que estão sendo conduzidas na cidade, são muitas, elas estão sendo viabilizadas. A entrada da cidade, por exemplo, financiamento da Caixa Econômica. O VLT, recurso do governo estadual. As obras de mobilidade, as ciclovias do Canal 4, Canal 5, Canal 6, Bom Prato, Centros Culturais, tudo com parceria com o governo do estado de São Paulo. Então, nós temos tomado uma série de medidas na prefeitura para contenção de gastos, diminuição de despesas. Recentemente, tomamos medidas aí diminuindo os contratos de prestação de serviço, locação de veículos. Retiramos aí boa parte dos veículos locados pela prefeitura, especialmente aqueles que serviam os secretários diretamente, para que a gente possa ter uma economia nessa direção. Despesas de locação estamos sendo renegociadas na medida que os contratos vencem. Estamos negociando, renegociando valores. Contrato de limpeza da cidade, coleta de lixo também renegociado. Estamos fazendo um trabalho permanente, amplo. Cortes, sempre é possível fazer cortes. E nós estamos, dentro dessa filosofia, fazendo isso para que a gente tenha a condição de honrar os compromissos que a prefeitura tem, como temos feito até hoje. Salário pago religiosamente em dia. O 13º do funcionalismo público, já o 13º de 2016, nós vamos pagar 50%, metade agora no mês de junho. E o saldo aí no final do ano. Mas é necessário, é importante que se faça, imprescindível, eu diria, uma repactuação. Um novo pacto federativo, o momento do Congresso fazer essa discussão, para que os municípios tenham a sua sobrevivência garantida. Prefeito, como dizia o saudoso governador Franco Montoro, ninguém mora no Estado ou na União, que são figuras jurídicas abstratas, moram nos municípios. Os problemas acontecem. E é exatamente os municípios que recebem a menor fatia do bolo, o que é absolutamente injusto. Exatamente, essa é a realidade. Pegando por área, Chico, você tem, por exemplo, na área da educação, os municípios acabam tendo o seu orçamento, 25% no mínimo, de investimento em educação. Muitos municípios investem mais, como é o caso de Santos, a fixação de 15% na área da saúde. E os municípios, não há municípios que consiga manter a rede de saúde investindo 15%. Muito mais, né? Todos investem 20%, 25%, 28%, 29% do orçamento em saúde. E, embora receba a menor parcela da arrecadação, Chico, você pega, por exemplo, na rede básica de ensino. Quantos alunos tem o governo federal, por exemplo, na rede básica de ensino? Zero. Zero? Nenhum. O Fundeb, a principal fonte de financiamento da educação básica brasileira, como é a composição de recursos do Fundeb. Mais de 90% dos recursos que compõem o Fundeb, vem dos estados e dos municípios. Ou seja, quem financia a educação básica no Brasil são os estados e os municípios. E o governo federal quer quem mais arrecada, cada vez mais diminui a sua participação no financiamento da educação, no financiamento da saúde, que é um tema extremamente importante, a tabela do SUS, defasada, perfaz aí basicamente 50% do que é necessário, do custo. Do custo, imagina. O resto, os municípios têm que... Perfeito. O senhor falou em saúde e isso remete a uma pergunta que se impõe, que é a questão dos estivadores. Obras lá em andamento, praticamente finalizada, mas o problema é o custeio. Um custeio elevado, evidente. O senhor lançou o movimento Estivadores é de Todos, buscando, inclusive, junto a parlamentares e emendas, parlamentares que estão se comprometendo e destinando emendas para ajudar os estivadores, enfim, o custeio. Mas isso certamente será insuficiente, prefeito. Como é que o senhor pretende lidar com essa situação? E mais, dá para inaugurar os estivadores este ano? Olha, Chico, até aqui o projeto do Hospital dos Estivadores, a prefeitura, no governo do Papa, comprou o Hospital dos Estivadores. Nós trabalhamos na reforma e na ampliação do hospital. Fizemos, além de uma reforma, a ampliação de mais de quase 2 mil metros quadrados de nova construção. Adquirimos os equipamentos básicos para funcionamento do hospital. Então, ar-condicionado, chiller, geradores, enfim, todo o maquinário necessário para que o hospital pudesse entrar em funcionamento. Isso foi feito, até agora a obra está pronta, nós vamos entregar agora no final do mês a obra civil concluída e até agora nós tivemos recursos do governo do estado. No total, entre compra do imóvel, reforma, aquisição de equipamentos, nós temos um investimento calculado em torno de R$ 60 milhões até o momento, dos quais R$ 25 milhões do governo do estado e R$ 35 milhões da Prefeitura Municipal de Santos. Então, hoje, o hospital está de pé, está pronto, graças ao esforço do munícipe santista, da população santista, que com seus tributos contribuiu para que a obra pudesse estar concluída. Até agora não tivemos um centavo de participação do governo federal. Nada mais justo que o custeio. Que foi o compromisso assumido durante toda a obra. Durante toda a obra nós tivemos aqui, tive o cuidado de levar dois ministros da saúde para visitar o hospital e ambos assumiram o compromisso. Bom dizer os ministros Arthur Quioro e Marcelo Castro. Exatamente. E além, nós tivemos uma posição do Ministério da Saúde de que um hospital regional seria insuficiente. Anunciou, inclusive, o Ministério a disponibilidade de financiar 50% de um hospital novo em São Vicente, um hospital regional, e 50% do custeio de um hospital. Isso foi amplamente divulgado pela imprensa. Qual é o resultado hoje? Nós temos hoje um hospital pronto, acabado, e basta o governo federal assumir a sua parcela no custeio. Governo federal, habilitando e credenciando o hospital, nós estaremos aptos a iniciar as atividades e abrir as portas. Importante dizer, Chico, que com a habilitação, com o credenciamento do hospital no sistema SUS pelo Ministério da Saúde, nós teremos 50% do valor do custeio garantido. Apenas a metade. A outra metade nós vamos ter que viabilizar com o governo do Estado de São Paulo, que já foi parceiro na construção e agora estamos em tratativas avançadas, eu diria. Hoje, inclusive, o governador Geraldo Alckmin estará na cidade. Estamos em tratativas avançadas para que o Estado seja parceiro na parte que lhe compete. Então, é justo, é mais do que justo, é uma obrigação do governo federal fazer o aporte de recursos necessário para o custeio do hospital. Até porque será um hospital regional. Há uma demanda metropolitana, todos nós sabemos do déficit de leitos que existe na Baixada Santista. Há anos o governo federal alega que não consegue aumentar o repasso pela falta de leitos, que não é possível comprar leitos. Leitos, agora os leitos estão aí, são 223 leitos prontos. No hospital mais moderno da região, nós investimos ali no que há de melhor, Chico. A maternidade do hospital, por exemplo, não terá aqui na Baixada uma maternidade nem pública e nem privada com as condições de instalação de infraestrutura do Hospital dos Estivadores. Ou seja, o município, com apoio do Estado, fez a lição de casa, fez a sua parte. Agora, é imprescindível que o governo federal possa ter a sensibilidade de liberar os recursos que são necessários. Os deputados, foi um trabalho que nós fizemos para, como medida alternativa a essa questão do credenciamento, ter as emendas necessárias. Tivemos aqui o deputado Papa, que assumiu o compromisso de destinar 8 milhões de reais das suas emendas parlamentares, 40% do total das emendas que tem, para o custeio do hospital em 2017 e em 2018. O deputado Skossone, que assumiu o compromisso de destinar 3 milhões por ano também em 2017 e 2018. E o deputado Beto Mansur, 2 milhões por ano em 2017 e 2018. Isso garante a continuidade, o futuro do hospital. Nós estamos preocupados em garantir o funcionamento do hospital para os próximos anos. Mas é fundamental que agora, já em caráter imediato, o governo federal possa autorizar o credenciamento. E paralelamente a isso... O senhor esteve recentemente com o ministro, o novo ministro Ricardo Barros, com uma comitiva de santos, de deputados, enfim. O que o senhor sentiu? Parece que o senhor não saiu muito animado dessa audiência. O ministro... A comitiva santista não... Quando eu fui recebido pelo ministro, junto com os deputados, com o senador Aluísio Nunes, o ministro tinha assumido o ministério há 15 dias. Portanto, ainda fazendo um diagnóstico. E nos pediu um prazo para a resposta. Obviamente que nós esperávamos sair da audiência com a confirmação da liberação dos recursos. Até porque esse compromisso foi sempre colocado pelo ministério em todo o processo de execução da obra. Então, o que nós queríamos era a confirmação. E o ministro fez uma série de ponderações do rombo deixado pelo governo anterior, das dificuldades orçamentárias, financeiras, mas que compreendia a importância de aportar os recursos no hospital, até porque ele estava pronto. Então, ficamos aí de voltar. Essa semana eu volto a Brasília, na sexta-feira, estarei novamente em Brasília, fazendo gestões aí com os parlamentares, com o próprio governo, no sentido de obter uma resposta. Paralelamente a isso, Chico. Nós estamos tomando as providências necessárias para a seleção da organização social que fará a gestão do hospital. Então, esse processo está em curso. Agora, no próximo sexta-feira, dia 17, nós teremos aí o prazo limite para as OS que desejam fazer a gestão se manifestar informalmente. E no próximo dia 4 de julho, nós teremos a abertura já dos envelopes para selecionar a proposta vencedora da gestão do hospital. Mas, repito, para que nós possamos abrir o hospital, é necessário tanto a participação do Estado quanto da União. Garantir o custeio. Garantir o custeio. Falando nisso, como é que o senhor vê esse início de governo Temer, prefeito? Olha, o que nós notamos, Chico, é que o governo anterior perdeu as condições de governabilidade. Seja com o Congresso, seja com a sociedade. E o Brasil precisa de reformas estruturantes, medidas que devem ser tomadas e aprovadas pelo Congresso Nacional. É preciso ter maioria no Congresso, é preciso ter diálogo com o Congresso. E o presidente Temer, nos primeiros dias de governo, mostrou a habilidade necessária, mostrou diálogo com o Congresso para aprovar medidas importantes, como a questão da meta fiscal, que foi fundamental. Agora, essa limitação dos gastos públicos, que é uma medida também importante para que a gente possa garantir a solvência, eu diria, do Estado brasileiro como um todo. Evidente que tiveram desacertos, erros com escolhas, nomeações. Agora, o meu ponto de vista é que o Brasil precisa virar urgentemente a página desse capítulo triste da nossa história. E isso vai se dar com a decisão definitiva do Senado Federal em relação à interinidade do presidente, à volta da presidenta. Enfim, uma decisão definitiva para que a gente possa caminhar. É inadmissível a gente abrir as páginas dos jornais todos os dias, analisar o noticiário da imprensa. E todo noticiário é o que, olha, político A foi caçado, não foi caçado. O presidente tem votos ou não tem votos para ser mantido no cargo. É um clima de instabilidade que não ajuda em absolutamente nada. Incertezas. O que mais nós precisamos são de certezas, de estabilidade econômica, de estabilidade política para que a economia possa retomar o seu crescimento. Isso é necessário para o país, que a gente possa ter medidas objetivas. Até porque a agenda do país é outra. O que nós precisamos discutir é a reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma política, as medidas de ajuste fiscal que têm que ser adotadas. 12 milhões de desempregados. Exatamente. Isso é um escândalo. Um país como esse precisa retomar urgentemente o crescimento, o desenvolvimento e gerar empregos. E para isso você precisa ter credibilidade. O governo precisa ter credibilidade, inclusive no exterior. Essa é a realidade e é o que se espera do governo Temer, que isso se resolva o quanto antes. Prefeito, falando em governo Temer, falando em política, remete evidentemente à questão política e nós estamos há pouco mais de três meses das eleições municipais. Eleições municipais no país inteiro, apesar de todo esse clima, essa crise econômica, essa crise política, crise moral, ética, enfim, como nunca se viu no país. O senhor é candidato, evidentemente, à reeleição. Mas é interessante observar que em Santos há mais disputa pelo cargo de vice da sua chapa do que propriamente pela eleição principal. E nesse aspecto, prefeito, alguns partidos têm se colocado aí, se oferecido para compor a chapa com o senhor. Recentemente, o presidente do PR, o Dario Gonzalez, disse até aqui no programa que o PR exigia a vice na sua chapa. Outros partidos também se insurgiram contra isso. PSB, PMDB, PSD. Ou seja, não falta vice. Como é que o senhor está lidando com essa situação, prefeito? Há três meses das eleições. Olha, Chico, verdadeiramente, com todas as dificuldades, com todos os desafios que a cidade tem no seu dia a dia, especialmente os advindos dessa crise econômica que vive o nosso país, nosso foco está concentrado totalmente na administração da cidade. O foco está voltado para isso. É evidente que se aproxima o calendário eleitoral. No momento adequado, nós vamos ter no mês que vem as convenções partidárias se iniciam. Esse momento vai ser o momento das tomadas de decisão política. É nesse momento que nós vamos dialogar com os partidos que apoiam o governo, que desejam a sequência desse trabalho na cidade e escolher os melhores nomes, fazer uma discussão ampla ouvindo todos os aliados para que a gente possa dar sequência. Acho que essa questão de cargos, de posições, ela é que tem menos relevância dentro desse processo. O fato é que nós precisamos da união de pessoas, pessoas de bem, as pessoas capacitadas e qualificadas para ajudar a cidade. Esse é um momento de união, eu diria, de soma de esforços para que a gente possa superar todos os obstáculos presentes e também os obstáculos futuros. E, obviamente, é importante ter uma base ampla de apoio e é com essa base que nós vamos fazer essa discussão. O tempo de TV vai ser determinante nessa escolha, prefeito? Olha, hoje a legislação se alterou muito, não é, Chico? Então, hoje, na própria questão do tempo de televisão, são seis primeiros tempos de TV que contam nas candidaturas majoritárias. Obviamente que esse é um componente importante, a questão do tempo de TV, mas existem outros componentes... Eu digo principalmente para um candidato do governo, que normalmente tem o que mostrar. E aí isso é fundamental. No nosso caso, a eleição é um momento de prestação de contas para a sociedade. Mostrar o que foi feito e o que não foi feito, explicar o porquê que não foi feito. Também é um momento de explicação para a sociedade, com muita humildade, prestar contas, olhar no olho do eleitor, como a gente sempre tem feito e dizer, olha, Cobras dizia algo que é muito profundo e sempre muito atual. Mais vale um não explicado do que um sim que não será cumprido. E é evidentemente que esse momento que o país vive impediu todos os governos de realizarem uma série de ações previstas e planejadas inicialmente. E nós vamos explicar isso para a sociedade e mostrar também que mesmo diante da crise econômica, da perda de arrecadação, nós realizamos investimentos históricos para a cidade, investimentos aguardados há anos, há décadas que foram retirados do papel graças a um esforço, uma articulação do governo de Santos. E campanhas têm de ser também, prefeito, além de prestar contas e explicações, também ela tem que ter proposta, tem que ser propositiva. Com certeza, o futuro. Vamos discutir o futuro da cidade. Até porque os desafios são muitos, mas sempre com muito pé no chão, né, Chico? Acho que é isso. É muito importante a gente ter essa clareza do momento que vivemos e, logicamente, pensar no futuro da cidade. Eu digo sempre que nos momentos de crise, muitas vezes, há alguns questionamentos, olha, será que é o momento de abrir um hospital? Será que é o momento de abrir novas policlínicas? Nós entregamos cinco, vamos entregar mais cinco até o final do ano. E eu digo o seguinte, a crise que afeta o poder público, Chico, ela afeta também e, sobretudo, as famílias. E as famílias precisam fazer cortes. Muitas vezes, aquele cidadão, aquela família, aquele pai de família, com dor no coração, corta o plano de saúde. Aquele pai de família, também com muita dor no coração, tira o seu filho da escola particular e coloca ele na rede pública. O que deve ter elevado, inclusive, o número de alunos, a demanda da prefeitura. Então, no momento de crise, é quando as pessoas precisam mais do poder público. É quando o poder público tem que estar pronto para prestar o serviço. E é quando o poder público tem menos arrecadação, a demanda aumenta. Porque essa migração ocorre na educação, ocorre na saúde e nós precisamos estar preparados para atender a população. E é exatamente isso que nós estamos buscando fazer com os investimentos que estão sendo realizados. Atender essa população que necessita do poder público. Governar é uma tarefa para todos, para todas as classes sociais, para toda a cidade. Mas o poder público precisa ter foco naquelas pessoas que mais precisam. E é nesse formato, nessa filosofia que a gente tem trabalhado aqui em Santos. Em resumo, este é o grande desafio do poder público, dos homens públicos, especialmente neste ano, que é um ano eleitoral de eleições municipais em todo o país. Prefeito, nós teríamos, o senhor sabe, muito mais a conversar, mas somos limitados pelo tempo nessa nova plataforma digital. São apenas 20 minutos, mas que foram certamente muito produtivos e muito interessantes para os nossos internautas, amigos, telespectadores. Obrigado, prefeito, mais uma vez. E reservo 30 segundos para as suas despedidas. Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, Chico, a oportunidade de estar aqui, discutir os problemas da cidade, os desafios, as necessidades. E sempre é um bom momento também para prestar contas do trabalho que vem sendo feito. Muito obrigado pela oportunidade e cumprimentar todos os internautas que estamos acompanhando. Muito obrigado, prefeito Paulo Alexandre Barbosa de Santos, prefeito do PSDB. E assim, estamos chegando ao final desta edição. Seremos de volta na próxima semana em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado e até lá. E assim, estamos chegando ao final desta edição.